Mãe tem todo tipo de mãe Mãe a gente trata com devoção Mãe a gente só sabe amar Porque o amor vem do coração Mãe afasta o mal na raiz Em matéria de cuidar Ela sabe o que diz Na alegria, na tristeza Ou por um fris Nossa mãe quer ver a gente feliz Mãe afasta o mal na raiz